Vamos, queridos amigos! Voltamos no canal com o Jurassic World Alive. Vamos dar continuidade aqui a mais um vídeo. Início, né? Mais um vídeo e continuidade a ele. Opa, cara! Ultra Raptor, mano! Interessante! Você já sabe que a gente tá precisando dele. Apareceu um aqui de um nível um pouco interessante, né, cara? Pena que ele tá longe. Mas dá pra gente tirar um pouquinho de DNA dele já. Aí, boa! Duas em cheio já. Mais uma quase. Outra... Ah, não! Quase, esse aqui ia dar. É, 59 de DNA, tá? Tipo, mais ou menos. Vai, tudo bem que ele tava bem longe, então a gente não ia conseguir pegar muito DNA de qualquer forma. Mas vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá tendo um evento de Velociraptors aqui no mapa, tá? Bem no campo aqui. A gente vai fazer esse evento hoje. Tá? É um evento diário, tá? Basicamente... Basicamente não. Basicamente são as incubadoras que ficam aqui no mapa, pra quem ainda não sabe, né? É a prova do Raptor avançada, né? Vamos fazer ela. Só que, agora que eu vi que são alguns dinos específicos, só que eu posso usar. E um deles está no santuário, cara. Ah, mano. Vou com o Triceratops, eu vou com esse. Ih, mano. Eu não sei. Acho que eu vou com o Ankylosaur. Eu posso perder alguma vez? Nem vi. Eu peguei os dinos que eu não uso. Ai, caramba. Mas tá bom, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses dinos que a gente já tem, tá? O DNA que eu tô precisando mais no momento, mano, é a da Blue, cara. Eu preciso do DNA da Blue pra gente poder fazer o Indoraptor. Eu já tenho bastante dinheiro. Não sei se vocês repararam, né? A gente tem muito dinheiro acumulado já. Só que realmente eu só tô precisando do DNA desses dinos. Cara, eu vou aumentar o meu ataque, porque eu tenho medo... Eu não sei se ele vai me dar hitkill. Ele não é um Velociraptor, tá? Ele é um... Ele é um... Ó. Foi quase. Foi quase. Eu vou dar o meu contra-ataque desacelerador. Aí, boa. Ele é um Velociraptor, mas vocês entenderam. Tipo, não tá escrito Velociraptor no nome dele. Tá, vamos dar mais um daninho. Eu quero ver se eu consigo levar. Eu purifiquei, diminui. Beleza. Boa, levamos um. Eu quero colocar um escudo, tá, mano? Um ataque tropeu é muito bom. Só que vocês viram que ele já tá com pouca vida. É... Ela impede troca? Bate ou corre, não. Ela faz a troca, tá? Vamos trocar, pegar o nosso Triceratops, mano. Pra gente ver se consegue paralisar. E já dá um daninho, pelo menos. Boa. 613. Paralisa. Boa, paralisou. Interdição. E ela vai voltar. É, voltou. Eu vou dar um ataque mais forte que eu tenho. Se eu não morrer, no caso, né? Foi quase. 1506. Dano reduzido. Eu ainda tenho um dino que dá contra-ataque. Mas aqui a gente vai realmente perder o nosso Triceratops. Bata e corra. É, perdemos o nosso dino e ele vai fazer a troca ainda. As prostituições são automáticas. Charly. Cara, tá difícil aqui, hein? Já começou bem complicado. Vamos com esse daqui, vai. Nem sei se... Eu falei que tem, mas nem sei se tem. Não, não tem. Não tem. Eles não quebram defesa. Eu vou colocar um escudo. Eu não lembro se ele tem contra-ataque automático. Espero que tenha, né? Pelo menos um. Tizinho aí, sei lá. Senão a gente vai perder. É, senão a gente vai perder, cara. Contra-ataque? Não, ele não tem contra-ataque. Que delícia, cara. Que delícia. Garras altas, perdemos já. Ele não tem contra-ataque. O bicho é muito mais forte que eu. Eu peguei esses daqui em específico. Porque eu pensei que eles davam contra-ataque, entendeu? Pelo menos um que eu tenho dá contra-ataque. Esses outros aqui não estão dando contra-ataque, não. Esse daqui dá dano? Ativação de dois. Tá, eu vou usar esse daqui pra colocar pelo menos um escudinho. Tô com 1499. Ainda tem um pouco mais de vida. Só que, né? É aquilo, né? O cara dá muito dano. Então, invencível. Vai ficar mais um turno. A minha defesa... Não vai ficar mais um turno? Eu pensei que ia ficar um turno. Agora que ele vai dar o ataque mais forte dele. Colocar proteção de novo. Ele vai dar o... Pacto sagaz. O cara tá me tirando, mano. Meu Deus do céu. Vai sair o escudo? Vou dar o ataque mais fraco. Olha lá. É agora que ele dá o ataque mais forte. Vai me levar. Quer ver? Nossa, quase. Vamos, meu parceiro. Dá um daninho nele, vai. Boa. Purificou o dano reduzido. Quase levou. 177. Tá vulnerável. Eu vou dar de novo o ataque que eu tenho. Porque a gente precisa levar pelo menos ele. Pro próximo, a gente tenta levar com o dinheiro que a gente tem ainda, tá? Porque ele já tem pouquíssima vida. E agora vocês viram que eu tô, né? Tá bem complicado. Cara, vamos colocar o escudo. Não tem muito o que fazer. Eu tô com pouquíssimo. Eu não tive até que colocar o escudo. Eu já tava atacado. Garras altas. Se ele levar... Levou. Ai, meu Deus. Tá, calma. Eu tenho o contra-ataque. O ataque topião tá da contra-ataque. O que eu tenho que fazer é focar em defender. Só que... Eu não consegui defender. Então vamos atacar. Ganhamos. Nossa. Ali a gente não conseguia defender porque a gente estava mais devagar do que o adversário, né? Mas... Enfim, ganhamos. Conseguimos. Boa. Ele deu um golpe básico na gente, mas foi bem tranquilo. Boa. Vamos ver o que a gente conseguiu nesse pacotinho maravilhoso. Vamos ver o que tem dentro dele aí. Se tem alguma coisa interessante pra gente. Se... Caso ainda não. Vamos dar uma olhada aí. 2.750 moedinhas. Denonico. Uh! Velociraptor, cara. Ah, agora sim, meu parceiro. A Eco. Eu não uso, mas... Beleza. E o Uta Raptor. Isso foi interessante. Esse Uta Raptor foi bem interessante. A gente está com 53.604 moedinhas e 1.052 doletinhas, tá, cara? Foi num evento que teve recentemente de uma premiação aí. Provavelmente a maioria das pessoas que estão jogando full time conseguiram essa recompensa aí. E a gente... Eu comprei várias moedas, mano. Pra gente já aumentar o nosso estoque. Já pra ficar tancada e boladão. Pra conseguir fazer o que a gente precisa, tá? Esse que de nesse. Ah, tá. Esquece, esquece. Eu pensei que era o Uta Raptor de novo. Inclusive, cara... Eu já peguei bastante aqui do mapa. Porque eu quero dar uma olhadinha neles lá. Quero ver se eu consigo chegar ele mais... Assim, não que eu precise fazer isso agora sendo que ele está no santuário. Eu não ia conseguir passar ele de nível de qualquer jeito, né? Só que ele vai pro nível 14. É isso, né? Vai pro nível 14. Depois a gente vai precisar de um outro dino ainda. Que eu estou... Pensando em como vou fazer pra pegar ele, né? Vou estar pensando, refletindo. Como que a gente vai conseguir pegar ele? Porque tem vários aqui que a gente tem. Só que eu não faço a mínima ideia de como a gente vai conseguir. Entendeu? Eu estou, por exemplo, agora eu estou meio perdido. Eu não sei o que a gente faz. Cara, eu preciso evoluir os meus dinos. Eu tenho dinheiro, só que eu não tenho DNA. E eu não tenho uma forma de conseguir DNA fácil, né? Desses dinos específicos que a gente precisa. A Blue, por exemplo. Eu tenho que ficar esperando evento ou coisa do tipo. Ó, esse daqui está no santuário. Esse aqui também está no santuário. Esse Alossauro eu precisava também. Mas, né? A gente não está podendo agora. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. 474 de 500. Falta pouquinho pra bater 14 ali. Pra ter a possibilidade de subir pro nível 14. Depois a gente vai ter que esperar ele sair do santuário e tal. Esse daqui está indo. Esse dino está indo pra gente poder evoluir. O que a gente está precisando é do outro dino, né, cara? Que é da outra transformação dele, que é um lendário não. Que é esse daqui. Ele já tem até 61 de 50. Dá pra gente criar esse lendário aqui. Vai demorar um tequinho, mas dá pra gente fazer ainda. Tá? Eu vou conseguir aumentar mais uma vez. Eu vou ter que aumentar mais o DNA do outro. Né? Mas esse daqui nível 15 a gente bate. É... O nível dele, acho que bem, bem tranquilo mesmo. Tipo, bem tranquilo. E eu estou querendo fazer também, mano. Nossa, a Indoraptor. Que eu já falei pra você várias vezes, né? Pra vocês que eu estou querendo fazê-la. Só que a gente precisa, mano. Precisamos da famosa... Blue, né, cara? Pra fazer a lendária, precisa da Blue. É... Não tem comum, nem rara, né? A Indoraptor é só lendária e única. Pra gente fazer a lendária, precisa da Blue. Pra fazer a épica, a única no caso, né? A única, eu acho que é até mais fácil, mano. Tipo... Não é um dino assim que aparece pouco, vai. Que tem... Na verdade, assim, é um dino que a gente tem como evoluir. Estamos evoluindo ele. Até tem como evoluir. Por exemplo, a gente precisa da Indominus Rex. Essa daqui. Certo? Precisamos dela no nível 20. E precisamos do próprio Velociraptor comum. Nível 20. Tá? O Velociraptor nível 20, a gente consegue botar ele assim rápido e fácil. Tipo agora. Eu bati, ó. 10 mil. Foi caro. Mas foi. 10 mil. Já subimos um pouco ali. Entendeu? Nível 16, ele ainda tem bastante DNA pra gente usar pra aumentar a nossa Indominus Rex. Só que o problema, obviamente, né? Sempre tem um BOzinho aí. É o tiranossal do Rex, cara. Eu preciso de DNA dele pra gente conseguir aumentar o nível da nossa Indominus Rex. Isso daqui a gente só consegue através de evento ou dando alimento no santuário. Tudo bem que é épico no santuário, cara. É a mesma coisa que nada. Se alimentar ele, ele ganha dois. Tá? Aqui ganhou cinco. Foi até que um pouquinho alto. Mas mesmo assim, normalmente eles não ganham muita coisa. Caraca, tadinho da ovelha, mano. Ela fez um barulhinho que fica até com dó. Caraca, mano. Que dó, velho. Ela fez os barulhinhos, mano. Ah, tadinha. Enfim, é aqui, ó. Você vai colocando aqui. Vai colocando. Aí chega um momento, ó. Tá vendo? Você ganha um. Você ganha mais um. Ele demora demais. Às vezes nem é vantajoso você ficar fazendo isso daqui, entendeu? Porque, tipo, você gasta muito material pra ele subir nada de DNA. Pra ganhar basicamente nada. Sabe? Então, às vezes... Às vezes não. A maioria das vezes não é nem um pouco vantajoso. Aqui a gente conseguiu bater 50 de DNA. Porque já tô faz um tempo aqui também, né? Farmando ele. Então, a gente consegue aumentar... Chegar um pouco mais perto de passar o nosso Indomino Sexo pro nível 18. Entendeu? Um pouquinho mais perto. Tipo, aqui. Ela tá com 110. Se bater 40 de DNA, seria lindo, né, cara? Seria, assim... Lindo, lindo, lindo. A gente consegue bater lá pro nível 18. Vamos ver se dá. Não, acho que não. 20. Ah, cara. Mais uns 20 aí e a gente conseguia passar por 150. E ficava só felicidade. Aqui a gente consegue passar de nível. Por que que fica com esse negocinho pra cima se a gente não consegue passar, cara? Eu não entendo esses negócios, essas brisas doidas aí. Fica com uma setinha pra cima como se desse pra passar de nível, mas chega lá e não dá. Enfim. A nossa Velociraptor tá tranquila ali. Nosso Tiranossauro Rex, a gente precisa de DNA dele, mas pra conseguir não tem nenhuma outra forma. É farmando mesmo nos eventos. Sei lá. De outras formas aí, fazendo o que for possível aí pra brotar. Os épicos, cara, são muito difíceis de conseguir. Ó, o Dor Épico eu no momento não tenho. Eu tenho o Dor Protetor de Ninho, cara. Esse daqui dá criaturas raras, né? Nem coisa muito interessante, pra ser sincero. O Dor Épico eu acho que é só comprando pra falar real, né? Esses daqui a gente não vai usar. O que que é isso aqui? Um Velociraptor comum? Ah, é a Delta. Delta, Delta, Delta. Eu tava precisando da Delta pra fazer um dino específico, só que... Cara, eu consegui o DNA da Delta. Tá? Eu acho que era a Delta ou a Eco, sei lá. Eu consegui o DNA que precisava, só que agora a gente precisa do DNA. desse dino maravilhoso. Sendo que ele eu nem consigo colocar no Santuário. Se desse pra pelo menos colocar no Santuário, eu colocava nível 15 nele logo. E deixava ele já no nível que precisava pra gente poder evoluir e criar os dinos. Só que eu não consigo nem colocar ele no nível 15, cara. Depois de colocar o nível 15, ainda tem que farmar o DNA dele pra gente poder criar o Híbrido, tá, mano? E o Híbrido é bem bonito. É o Alohaptor, mano. Ele é lindo demais, ó. Ele é bonito, cara. Eu queria criar ele, só que realmente a situação não está muito favorável, né, mano? E pra gente conseguir esse Alossauro épico aqui, cara, a gente só consegue ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver se fala. Onde encontrar? Fique de olho no calendário semanal para ver os eventos que dão esse DNA. Entendeu? A gente só pode fazer isso a partir dos eventos semanais, não é mesmo? Depois a gente dá uma olhadinha até nos calendários aí. A gente consegue ver quando que vai ter os eventos dele, né? Mas por enquanto não tem muito o que fazer. É só realmente seguir aí o game tranquilo e fazer o que precisa fazer sem crise nenhuma. Beleza, vamos lá. Vamos fazer umas batalhas PVP, cara. Como sempre, batalha PVP é bom pra gente subir de ranking, né? Troféu, subir os troféus. A gente ganha também aquele derrote 10 criaturas ali. A gente ganha uma incubadora especial. E tem as incubadoras que a gente ganha também por vitória. Às vezes pode vir uma lendária, uma épica, uma rara. E a gente pode abrir e conseguir alguma coisa bem interessante. Então, vamos lá. Use ataques com muito dano contra adversários com pouca vida. Restante. Porque é provável que aconteça algo. E é isso. Lembrando pra você que é novo no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Deixa o like no vídeo. Compartilha com seus amigos também que curtem Jurassic World Alive. E vamos lá. Vamos começar mais uma luta sem igual. Vamos ver. Cara, vou começar com o meu Megalotops. Já veio ele. Já vou começar com ele. Gorgosuco, nível 16. Eu vou começar padrão. Eu não sei se ele dá alguma desvantagem pra mim, esse adversário, esse tiro. Mas eu vou seguir o padrão, como eu sempre faço. A não ser que eu conheça realmente o adversário. Aumento de ataque. Tá, ele só usou um aumento de ataque e deu 183. Eu tenho o meu contra-ataque básico. 672. Vamos dar um outro ataque pra aumentar os meus status. E dar um daninho nele e tal. Se pá, reduzir o ataque dele também, não sei. Tirar o aumento de ataque, no caso, né. 1344. Boa. Ele vai me dar um ataque também alto. E a gente finaliza ele, provavelmente. Não finalizou, não acredito. 74 de vida. O cara nem vivo tá mais. Vamos dar um ataquezinho básico. Ele vai trocar. Eu devia ter pensado nisso antes. Ele vai fazer uma troca. Ele não vai me atacar. Não, ele não trocou. Mas tá bem, beleza. Levamos um adversário. Levamos um dos dinos do adversário já. E aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Quero ver o próximo. Nosso, nosso... Ah, mano. Esse Tegoceratopo, cara. Ah, velho. Esse dino, ele é chato. Porque ele recupera muita vida. E ele tem habilidade de troca. Então, fica meio complicado. Tudo bem que o nosso... Nosso maravilhoso Megalotops, ele tem as habilidades de... Caso ele troque, a gente ganha algumas vantagens, né. Mas, fora isso... 151. Vamos pro ataque perfurante. Vamos de novo usar essas habilidades aqui pra aumentar a nossa defesa, a nossa velocidade. Diminuir o ataque dele também. Eu acho que diminuiu o ataque dele. Não diminui? É, diminui. Dano reduzido. E ele vai fazer o quê? Colocar um escudo, vai purificar tudo e recuperar a vida. Purificação. Aumentar a velocidade. Escudo. Recuperou a vida. Tá. Eu vou usar a vulnerabilidade nele. Pô, vou deixar ele vulnerável. Pô, dano reduzido. Largo o opus críticos. E ele purificou a... Ah, mano. Ele repurificou a vulnerabilidade. Me deu um puta de um ataque. Me deixou vulnerável. Contra-ataque. Ainda eu sou mais rápido, meu querido amigo. E a gente leva ele com um ataquezinho topzera. Eu acho que a gente leva, né? No caso. Eu acho que leva. 924, eu consigo. Boa. Levamos mais um adversário com o nosso Megalotops. Lindo, cara. Que lindo. Lindo. Puxa, o Alohator aí que eu tava querendo fazer, cara. Que bonito. Ai, que bonitinho, cara. Alohator. Caraca. O bicho tem resistência, hein? Nossa senhora. O bicho não tem resistência. Ele é bonito. Ele é bonito, cara. Ele é bonito. Ele é bem bonito, na verdade. Eu gostei pra caramba dele, inclusive. Caraca, mano. Que difícil de fazer, hein? Será que leva? Quase. É que massacre, mano. Garra alta. O ataque que tem aquele símbolo ali específico, mano, é osso. Ele tem coisa de troca. Não tem? Não, não, não tem. Não tem, não tem, não tem. Cara, vamos trocar ou não vamos trocar? Eu vou trocar. Não, não vou trocar não, vai. Vamos, só vamos. Vou trocar não. Deixa o Megalotops. Eu não perdi nenhum dino até agora. Pelo menos ele já dá um dano e já leva um pouco da vida do adversário. Vamos lá. Ops críticos. Agora ele levou o nosso Megalotops. Beleza. Eu não tenho nenhum dino mais rápido. Só que, cara, eu vou usar o nosso Chilacotator. Pra ver se a gente consegue dar um dano prolongado nele. Eu nem... Eu falo as coisas, mas depois só que eu lembro, né? Não, não, não. Ele consegue. Ele não tem... Ele não é forte contra... Cara, ele toma dano prolongado, cara. Só isso que eu quero dizer. Levamos o dino do cara. Vamos dar um coraçãozinho aqui. Nossa, maravilhoso. Ganhamos nossa primeira batalha do dia, né? Não foi a primeira batalha do dia, mas... É um batalha a mais aí pra... Né? Pra apontar. Xanguim. Ganhamos o Xanguim. 2.700 e poucas... Caraca, gente. Tá subindo, hein? 2.700. Quando bater 3.000. Aí é alto, hein? 3.000 troféus. Troféus. Caraca. Aí é alto. 216 moedinhas. Temos o pacotinho aqui. Calma aí. Deixa eu abrir o pacotinho. Cara, 8 ainda, mano. Pelo amor de Deus, cara. 8 ainda. Nossa, cara. O que tá acontecendo? Vamos, mais uma. 8 de 10. 8 de 10. 8 vitórias. 8 dinos derrotados, na real, né? 8 dinos de adversários derrotados. De 10. Se a gente ganhar essa batalha, a gente completa 10 de 10 e segue feliz. Vamos lá. Criaturas híbridas, às vezes, são parte de mais do que uma classe de criaturas. Interessante. Valeu a dica, cara. Dicas são muito boas. Dicas, conselhos. Muito interessantes, mano. Let's go. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Vamos ver se a gente ganha mais um aí de... Não, cara. Eu preciso ganhar de mais dois dinos, na verdade. Eu tô com oito, né? Preciso derrotar mais dois dinos adversários, né? Não adversários. Que a gente leva. Let's go. Let's go. Let's go. Cara, eu vou começar com o Megalotops, mano. Megalotopszinho, bonitinho. Megalotops. Vamos lá, Megalotops. Vamos de Megalotops. Uxa, o Alohator de novo. Caraca, o pessoal tá mentindo fazer uns Alohator, hein? E eu aqui. Triste. Vamos que o cara já começou porradeiro, mano. O bicho já veio de primeira contra a gente. Ele dá porradeiro e o bicho dá... Dá dano, hein? Vamos dar um ataquezinho bom. Se a gente já tira uma vida dele, ele aumenta um pouco os nossos status também. Isso, caso ele troque, a gente ainda tem vantagem. Então tá tranquilo também. Vamos lá. Vamos lá que eu vou tomar uma aguinha. Nossa, cara. Mas levamos, tranquilo. Uxi! Primeira vez que eu vejo... Primeira vez que eu vejo... Não é um único, cara? Meu amigo, o dinossauro é um único. Nível 21. Caraca, perdemos. Perdemos. Dano reduzido. Ele impede, troca, velho. Troca com selvageria. Ah, ele se ele troca. Em prevenção de troca, tá? Ele tem resistência. Mano, esse negócio aqui tá complicado, cara. Vamos dar um ataquezinho poderoso, vai. Eu dei um contra-ataque, tirei quase nada. É, vamos dar um ataque básico, na real, né? Eu ainda tenho um dino pra troca. Talvez a gente leve esse em específico com essa troca. Só que, cara, parabéns pro cara que tem esse dino. Porque, cara... Meu Deus. Isso aí no 21 é o único. Eu não sei qual é o nível que você já pega um único. Se pegar no nível 21, ainda assim o bicho é topzera, né? Mas, mesmo assim, cara. É um único dino. Mano, é um dino poderoso. Vamos lá, cara. Vamos lá. Tô sofrendo aqui, hein? Nossa senhora. Boa, cara. Mas o Megalotops é aquilo, né, cara? Vocês sabem o Megalotops que é o Megalotops, né? Vamos fazer uma troca. Se ele não trocar também, porque eu tô pensando... Eu tô achando que ele vai querer trocar. Substituiu. Eu não devia ter trocado, mas também vou saber como, né? Porque agora a gente vai trocar. O Megalotops vai ganhar habilidade e vai perder pela troca. Então não vai fazer muita diferença. Ah, mano. Não acredito, cara. Esse cara impede troca, velho. Mano, o time dele é bom, mano. O time dele é bom. O time dele é bom. Ele impede troca. Não impede! Nossa, fiquei surpreso. Que eu saiba que ele dino lá impede... Ou ele diminui o ataque. Eu sei que ele faz alguma coisa muito maléfica, mano. Vamos dar um dano. Vamos dar um dano. Ah, sabia! Ele é o rei da camuflagem. Valei dano. Se eu não me engano, ele recupera a vida também, cara. Tem resistência a todo o aumento? É, ele recupera a vida também. Vamos dar um daninho nele. Se eu não morrer, né? No caso. 1.674 na vida. Caraca, hein, meu amigo? Caraca, hein, meu amigo? Caramba, hein? Bichinho curte. O bichinho curte. É que o zoado desse atordoamento, cara, ele fica só por um túnel. Ele vai ficar recuperando a vida infinito, mano. Ele recupera muita vida. 837. Eu precisava de um dino com ataque brutaço, mano. Paralisar não vai fazer muita diferença, eu acho. Vamos trocar. Troca aí, meu querido. Vamos, pelo amor de Deus. Eu não posso... Ah, ó, mano. Eu não posso tomar status. Tá bom. Vamos na troca. Ele já está atordoado. Efeito já está ativo. Só que ele vai perder o efeito, né? No caso. É. Não fez muita diferença no caso, cara. Mas tá bom, vai. Vamos colocar uma defesa. Vamos ver se a gente consegue segurar pelo menos um teclo. Pelo menos um round. Cuidar a velocidade, desviar, resistiu. Dano reduzido. Fiquei mais rápido, só que ele vai me lascar. Perdeu. Nossa, cara. Mas segurou. Meu Deus. 336 na vida. Vamos dar o ataque mais forte que a gente tem. Se ele não fizer alguma coisa antes. Substituiu. Os caras curtem substituir, hein? Caraca, mano. O Megalotops chega e os caras querem substituir. É, mano. Você está brincando. Esse lendário, cara. Inclusive, a gente usa o Megalotops para criar ele, tá? E voltou o tiozão ali. Ele não tem... Com troca? Troca com selvageria. Dá dano? Se não der dano, você perdeu. Deu dano. Filha da mãe. Desgramar. Mano, ele ia... Mano, ele ia para as cucuia, cara. Ele ia para as cucuia, mano. Vamos pegar o nosso Sushotator. Vamos dar um ataquezinho básico aqui. Provavelmente ele vai me atacar. Provavelmente ele vai me atacar. Impacto purificador. É, 1.879. Pelo menos a gente vai levar os nossos dois adversários que a gente precisava para poder ganhar, né? A recompensa dos 10 dinos derrotados. Porque, cara, está absurdamente difícil isso daqui. Não queria falar para vocês, mas está bem complicado, mano. Os dinos são muito fortes. Olha, vai levar o nosso Sushotator. Vai levar o nosso famigerado Sushotator. Caraca, mano. O cara só tem lendário e único, cara. E os bichos... Nossa, esse nível é muito alto, mano. Esse é o jogador desse nível. Esse é o jogador do rank. Esse joga no rank. Mano, vai com esse ataque aqui. Dando reduzido, cara. Ah, não, velho. Caraca, mano. Mas... Nossa, eu tirei metade. Ah, você está me tirando. Ele vai me atordoar. Não acredito. Como que o cara consegue me atordoar assim, mano? Ele vem e ele me atordou antes. É isso, cara. Eu ia ganhar dele. Eu ia ganhar dele. Ou eu vou ganhar dele. Não, não vou ganhar dele. Não teve sentido. Cara, eu não entendi nada. Eu dei um ataque de atordoamento. Eu pensei que ele tinha sido atordoado. Ele atordou, mas não atordoou. Ele levantou. Eu ia trocar. Mas a gente perdeu. Acontece, né, cara? Acontece. Vamos ver o que a gente ganhou dessa recompensa, pelo menos. Vamos ver se a gente ganhou uma recompensa interessante. Porque eu estava... Mano, eu ia ganhar, cara. Eu não entendi o que aconteceu isso daqui. Mas tudo certo. Acontece, né, cara? Acontece, acontece. Vamos lá. 10 criaturas derrotadas. Vamos recolher aqui nossa recompensa. O VIPzinho. Não, obrigado. Vamos lá. 500 moedinhas. 10 dados tranquilizantes. 4 ataques. Oh, vida. Velocidade. Sushomimo. Charlie. E só, cara. Podia ter algum meio aqui nesse jogo de trocar DNA, cara. Ah, tem, né, cara? É na aliança. Tinha esquecido. Eu esqueci, cara, que era na aliança, mano. É trocar naquelas, né, cara? A gente doa e recebe também. E tosse. Vamos ver se, inclusive, mano, eu fiz a solicitação de uma quantia de DNA. Eu nem lembro quanto tempo demora pra gente poder solicitar de novo. Ah, falta 18 minutos. Eu vi que teve pessoas ali que doaram, mano. Deixa eu doar aqui também, ó. Trintinha. Deixa eu doar aqui. Deixa eu ver mesmo. Ah, aqui, ó. Vamos doar aqui também. Doar de novo. Pronto. Saí doando pra algumas pessoas aqui. Esses dois aqui eu não vou doar porque vocês já sabem o porquê, né? Mas é isso, meus queridos amigos. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau, tchau.